O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Madeira e o curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou o professor Anderson Madeira e mais uma vez estou aqui para darmos continuidade no nosso estudo. Essa é a aula 4, iremos tratar sobre hipóteses de exclusão do crédito tributário. Doutores, um ponto importante que deve ser observado é que a exclusão, toda e qualquer hipótese, ela tem previsão no artigo 175 do Código Tributário Nacional. E a regra, que seria a isenção e a anistia, visam excluir aquele débito tributário em que, porventura, o contribuinte esteja devendo. Bom, aí eu volto rapidamente à nossa primeira aula, aquela em que eu falei sobre o crédito tributário. Nunca é muito lembrar que, se falar em crédito tributário, eu me refiro ao seu débito fiscal, ao débito fiscal do contribuinte ou do responsável tributário. E por que o nome é crédito? Porque na relação jurídico-tributária, o Estado é seu credor. A relação tributária está sob um viés do Estado, então ele é seu credor. Logo, ele tem consigo o crédito tributário. A contrário do censo falando, você teria com ele um débito fiscal. Pois bem, você sabendo que crédito tributário é o seu débito, poderia ser o quê? Um tributo devido ou uma multa devida. Então, quem deve um tributo, tem um crédito tributário a pagar. Quem deve uma multa, tem um crédito tributário a pagar. O tratamento é igualitário, tanto para um como para outro. Vimos também na aula passada, nas aulas passadas, as hipóteses de suspensão, que foram moratória, depósito montante integral, recursos e reclamações, concessão de eliminar em mandato de segurança, concessão de tutela antecipada nas demais ações e o parcelamento. E agora, vamos começar a estudar as hipóteses de exclusão, que estão no artigo 175. Doutores, também nunca é pouco, é muito falar, perdão, que esse tema, ele cai muito na prova da OAB. Esse tema cai muito em concurso público. Então, é de vital importância, até porque é um tema curto, é um tema fácil de entendimento. Então, vamos agora começar a falar sobre as hipóteses de exclusão. Doutores, o primeiro ponto que você deve observar é que toda e qualquer hipótese de exclusão, leiam-se, isenção e anistia, somente a norma-lei poderia conceder. Que norma-lei? Aquela norma feita pelo poder legislativo. E aí, novamente, me reporto à nossa aula anterior, a primeira aula. Cada um no seu quadrado. A União, ela tem poder tributário para conceder a exclusão de tributo federal. Do tributo estadual, quem tem poder é a lei do Estado. E o tributo municipal, quem teria poder? A lei daquele município. Então, a autonomia dada pelo artigo 18 da Constituição, é aquela que literalmente fala que deve ficar cada um no seu quadrado. A União nunca terá poder para excluir um tributo que não seja dela. Só que quem teria esse poder seria a própria lei daquele ente público. Bom, essa é a primeira consideração. Doutores, a lei que eu falo é a lei feita pelo poder legislativo. Seria aquela regra da norma propriamente dita, no sentido, lato senso, perdão, estrito senso, ao pé da letra. Nunca um decreto, nunca uma portaria, nunca um tratado, nunca uma convenção, apenas a norma-lei. Então, a nossa presidenta, com o nosso Congresso Nacional aqui em frente, nunca teria um poder, por exemplo, para excluir um débito de um município de Pororoca da Serra, um município qualquer do Brasil. Apenas a lei feita pelos vereadores daquela municipalidade. Bom, um outro ponto também que é muito importante que nós tenhamos aí anotados, anotem todos, por favor, é quanto à relação à matéria prevista pelo artigo 111, inciso 1. 111, inciso 1 do CTN. Vamos abrir rapidamente lá, por favor, para você poder acompanhar o que eu vou falar agora. Doutores, interpretação literal. O que o 111 está falando? Não importa qual seja a hipótese de exclusão do crédito tributário, seja a isenção, seja a anistia, a lei que conceder uma dessas hipóteses aqui, ela somente poderá ser interpretada de forma literal, ao pé da letra. O que isso quer dizer? Que não tem como alguém proceder a uma interpretação análoga, extensiva, mais benéfica, mas sim de formas curta e grossa. Por exemplo, uma lei de um Estado concede isenção para carro branco. O seu carro é preto. Você poderia ou não pegar aquela lei para também usar no seu carro? Não, porque a lei foi específica ao falar em carro branco. Então, aquela analogia, aquela interpretação extensiva na exclusão, ela não vale. Bom, então vamos agora, doutores, falar sobre a primeira hipótese de exclusão prevista no inciso 1 do artigo 175, qual seria a isenção. O que seria a isenção? Bom, em um conceito simplório, poderíamos dizer que ela seria o perdão do tributo, o favor que perdoa o tributo. Ok? Isso é óbvio que se há um perdão é porque o débito já existe. Isso significa dizer que o isento, ele praticou o fato gerador, ele tem a obrigação tributária principal, que é aquela de pagar tributo, só que na hora do lançamento, na hora que o lançamento seria feito, na hora que o débito seria criado, veio a lei e falou assim, ó, fazenda, aqui não. Então, nesse momento, você não vai criar o débito, não haverá papel algum que tenha poder de cobrança. Então, a isenção exclui o crédito tributário. Tanto é, doutores, que há alguns autores aí para o Brasil afora, o Brasil adentro, que falam, questionavam até, como poderia a isenção excluir o débito tributário, o crédito tributário, se ele não chegava sequer a existir. E tem autores também que falam que o lançamento é feito, só que sem efeito. Então, quando você fala, não tem lançamento, ou tem lançamento com efeito zero, o resultado final é o mesmo, nada. Então, eu alerto apenas que alguns autores colocam dessa maneira. Bom, a primeiro ponto da isenção, como já falei que era da exclusão, apenas a norma-lei poderá estabelecer. A isenção nunca, decreto, portaria, tratado, convenção, norma alguma, além daquela lei, poderia concedê-la. E aí, se você olhar na Constituição brasileira, lá no artigo 150, parágrafo 6º, você vai encontrar o que eu estou falando. Também, no nosso CTN, lá no artigo 97, inciso 6, também está falando, só a norma-lei poderá estabelecer. E também, obviamente, o nosso CTN, que vem regulamentando de forma genérica, a isenção no artigo 176 até o 179, vem falando lá, no 176 especificamente, que somente a norma-lei poderá estabelecer. Então, isso é até uma coisa muito simples de você perceber. Só quem cobra tributo é a norma-lei. Só quem pode perdoar é outra lei. Por quê? Só quem revoga uma lei é outra lei. Aí pergunta, professor Madeira, qual é o tipo de norma, qual o tipo de lei que eu poderia ser agraciado pela isenção? Lei é primeiro ponto. Agora, se lei complementar ou lei ordinária, vai depender da matéria. Por quê? Vamos supor que o IR, o Imposto de Renda, seja, vamos supor não, ele é cobrado por uma LO. Lei ordinária. Qualquer isenção dele pode vir também por LO. Agora, o empréstimo compulsório, que é um tributo que a Constituição exige o uso da lei complementar, se ele for criado por lei complementar, consequentemente, ele somente poderia ser isento se por outra lei complementar, e não por uma mera LO. Ok? Mas a regra é por lei. Aí vai depender da natureza do tributo e qual lei que vem o cobrar. Bom, um segundo ponto que eu gostaria de falar é com relação à regra. Doutores, a isenção tem como forma de regra a autonômica. Foi o que eu falei no início da aula. Autonomia. A palavra autonômica vem de autonomia. Isso quer dizer que cada um tem o poder para isentar o seu próprio tributo. A União só isenta tributo federal. O Estado só isenta tributo estadual. E o município só isenta tributo municipal. Nunca, dentro da nossa República, do atual contexto constitucional, um poderia isentar tributo do outro. Então, doutores, muita atenção para esse ponto. Cada um no seu quadrado, a autonomia dada pelo artigo 18 da Constituição. Agora, temos uma exceção à regra. Seria a isenção heterônoma. Doutores, isenção heterônoma, que vem de hétero, opostos, seria o único momento jurídico brasileiro na área tributária em que a União poderia isentar um tributo que não seja dela. que é o caso dos tratados internacionais. A União, doutores, poderia isentar o ICMS e o ISS quando incidirem sobre o objeto de um tratado internacional. Então, vamos supor que uma determinada mercadoria fabricada aqui em Brasília fosse objeto de um acordo internacional, como, por exemplo, o Mercosul. E aí, a nossa presidenta, quem é que tem o poder constitucional para assinar um tratado internacional, pactou que esse produto fabricado aqui em Brasília seria exportado com tributação zero. Só que o doutor que tem a fábrica aqui em Brasília, por exemplo, ao fabricar o produto, sabe que no momento em que aquele produto passar pela porta da fábrica, há uma lei do Distrito Federal, como há em qualquer estado do Brasil, falando que aquilo ali é fato gerador do ICMS. Logo, a lei local, a lei estadual, exige o pagamento desse tributo. Mas aí tem lá o tratado internacional. Mas, doutores, eu tenho que abrir parênteses também para lembrar que todo e qualquer tratado internacional, ele apenas vale no Brasil quando houver o quê? O referendo dele, a homologação dele, feito pelo nosso Congresso Nacional. Então, enquanto o tratado não for homologado pelo Congresso, que é feito pelo Senado, o tratado não vale como lei no Brasil. E aí, vem a pergunta, mas por que assim, professor? Fácil. Porque quem faz o tratado internacional é o Poder Executivo. O Poder Executivo não faz lei, só quem revoga uma lei é outra lei. Então, vamos agora ouvir a primeira pergunta do aluno. Gostaria de saber se a isenção se equiparia à remissão, já que perdoaria todo o débito fiscal? A remissão, ela não se equipara à isenção. Por quê? Doutores, a isenção é o favor fiscal que perdoa o tributo. Quer dizer que, se não há tributo para pagar, nunca você entrará em mora. Não ficando em mora, não haverá juros nem multa a serem pagas. A remissão é um outro perdão previsto lá no artigo 156, para inciso 4 do CTN, que fala que seria o perdão total do débito. Quer dizer que você deve o tributo, você não pagou no vencimento, tem juros e tem multa. Então, via de regra, a remissão vai perdoar tudo o que você deve. A isenção, não. Foi um favor dado antes do vencimento. Se não tem o perdão, não tem débito para pagar, você nunca entrará em mora. Não tendo mora, não tem juros nem multa para serem pagos. Então, a diferença, Mateus, entre uma e outra, é essa aí. Uma perdoa só o tributo, porque não tem nada mais para perdoar, e a outra perdoa tudo, porque não houve o perdão anterior, mas um perdão posterior à criação de todo o débito. Bom, vamos então dar continuidade à nossa isenção. Doutores, eu estava falando, até a pergunta do Mateus aqui, com relação à isenção heterônoma. A isenção heterônoma, ela é passível, possível de ocorrer, quando a União, na verdade, é República, não é União, quando a União, ela firma um tratado internacional, esse tratado for a crivo do Congresso, e o Senado homologar. Quando houver a homologação, esse tratado vai ter força de lei, que apesar do debate, das ruas acadêmicas, eu falo que teria status de lei complementar. Por que lei complementar? Porque iria alterar qualquer lei da União, do Estado ou do Município. Ok? Então, o tratado internacional de isenção tributária, quando ele for homologado pelo Congresso, ele vai ganhar status de lei, que eu, como alguns falam, por lei complementar. Então, iria revogar a lei daqui do DF, a lei do Rio, de São Paulo, do Paraná, do Pará, da Paraíba, de qualquer lugar do Brasil, que porventura viesse cobrar o ICMS ou o ISS. Doutores, saindo do objeto, a União não tem poder algum, não há nenhuma outra exceção que pudesse autorizá-la a isentar um tributo estadual ou um tributo municipal. Ok? A isenção heterônoma está, anotem aí, anotem que é importante, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha E. E ainda, o artigo 155, perdão, 156, parágrafo 3º, inciso 2, ambos, claro, da Constituição brasileira. Ok? Então, são os dispositivos que autorizam a União a isentar a única hipótese de exceção. Ok? Bom, eu também não poderia deixar de mencionar aqui um outro fator com relação à isenção. Doutores, também trata-se de regra única no Brasil, na área tributária. Nenhum outro tributo terá que obedecer a esse regramento. É do ICMS. toda e qualquer isenção no Brasil faz-se necessário o quê? Lei concedendo o favor. Agora, quando o tributo for o ICMS, aí o papo muda. Não basta ter a lei. Tem que ter a autorização do CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário. O Conselho Nacional Fazendário é um conselho que se reúne com representantes de todo o Brasil. Um de cada estado. Em regra, é o secretário de Fazenda que vai representar o estado naquela reunião. Então, vamos supor que o estado do Rio de Janeiro, meu estado natal, cidade natal, vem falando que um determinado aparelho, uma caneta, por exemplo, seja isenta do ICMS. Então, o governador do estado do Rio chama lá o secretário e fala assim, eu preciso que você vá ao Conselho, ao CONFAZ, e consiga para mim a isenção dessa caneta do ICMS. É claro que o secretário de Fazenda vai agendar a ida dele, vai colocar em pauta de reunião o pedido do estado do Rio, vai ao plenário e vai explicar, expor o motivo, o porquê que o estado do Rio pretende conceder a isenção daquela caneta. e aí, doutor, se ela conseguir, se o secretário conseguir convencer de forma unânime todos os membros do Conselho, que são 27 membros, 26 mais 1, que é aqui o DF, o Conselho Federal vai autorizar que o estado do Rio faça uma lei e autorize a concessão da isenção do ICMS. Doutores, sem o CONFAS, mesmo que o estado do Rio venha fazer a lei, essa lei se tornará inconstitucional. Ok? Não vale. É a única regra. Para o IR não precisa, para o IPVA não precisa, para o IPTU não precisa, nada, nada, nada. Apenas quem? O ICMS. Qual é o artigo? Anota aí. 155, parágrafo segundo, inciso doze, a linha G. De novo, 155, parágrafo segundo, inciso doze, a linha G, também da nossa Constituição Nacional. A isenção, ela pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual, igualzinha a regra da moratória que vimos aí na aula, na primeira aula, nossa primeira aula. Ah, então, vai copiar? Vai copiar. Por que? Melhor a moratória? Não, não é porque é melhor, porque foi a primeira que apareceu. muito pelo contrário, a moratória não perdoa nada, só prorroga. Aqui, é um favor que perdoa, então, a isenção é muito melhor do que a moratória. Mas, por questões de escrita, arrumação, o CTN acabou botando a primeira moratória, que acabou agora chegando aqui na nossa isenção. Doutores, o que seria uma isenção concedida em caráter geral? Fácil, já falei aqui também, pegou geral. Todo mundo foi beneficiado, ou seja, é um favor incondicionado, é aquele favor que ninguém que pretende gozá-lo tem que provar alguma coisa para a fazenda pública. Então, o favor incondicionado é o favor em caráter geral. ou seja, todo mundo foi agraciado. Já o caráter individual, é aquilo que eu também falei, indivíduo, cada um aqui é cada um, cada um tem uma coisa que o outro não tem, uma particularidade que o outro não tem. Bom, como é que a fazenda matogrossense poderá saber que uma determinada empresa está ou não atendendo ao quesito que ela estipulou na lei. Então, o interessado vai ter que abrir um processo dentro da Secretaria de Fazenda do Estado, provar com documentos que ela está atendendo aquela lei. Logo, ela vai requerer a aplicação, a confirmação do favor. Então, doutores, todo e qualquer favor individual, inclusive a isenção, ela deve ser interpretada de forma literária, perdão, deve ser requerida pelo interessado. Então, se a lei fala em 100 ou mais funcionários, uma determinada empresa detém mil funcionários e ela não vai na porta da fazenda, ela não entra com requerimento, um processo interno, requerendo aquilo ali para a fazenda pública, ela não está atendendo ao quesito da lei, ela não tem interesse em receber a isenção e ela vai ter que proceder ao pagamento. Ok? Então, a particularidade de uma é incondicionada, então ninguém tem que provar nada. A outra em caráter individual, aqui você tem que provar. Como? Requerendo. Quem não requerer vai perder o favor? Ok? Lembrando que em caráter geral, por ninguém ter que provar nada, gera direito adquirido. Todo mundo foi agraciado, todo mundo vai gozar do favor. Agora, essa aqui não. A individual, aquela que o devedor, que o interessado é obrigado a colocar a petição, é obrigada a abrir um processo administrativo ali, ela está o que? Não gera direito adquirido. Por que, Madeira? É mole, é fácil isso, meu aluno. Para para pensar. Imagina a lei lá de Mato Grosso, no exemplo dado, que coloca assim, 100 ou mais funcionários. Ok? Aí, uma determinada empresa só tem 10 funcionários. e ela louca para poder ter aquele favor para desonerar, ter uma folga ou aumentar o lucro que for, ela resolve adulterar o documento. E ela adulterando esse documento, ela acaba entrando ali. E o fiscal responsável em confirmar ou não o favor, ele não percebe a manobra e acaba concedendo. Amanhã, se a fazenda pública descobrir a manobra daquela empresa, ela poderá ou não tomar uma outra decisão para revogar aquela anterior? Hum? Claro que sim. E por que que poderá revogar? Porque aquela decisão anterior não gera direito adquirido. A mesma regrinha que ocorre lá na moratória. Ok? Então, ó, favor, chamado isenção, pode ser tanto caráter geral como também em caráter individual. Ok? Doutores, é importante também, né, ressaltarmos com relação à imunidade. A isenção, ela não se confunde com a imunidade. primeiro ponto, a imunidade, ela só existe dentro da Constituição da República, nenhum outro lugar. A isenção existe em qualquer outro lugar, vamos dizer assim, nunca na Constituição. Então, se porventura, a Constituição do Estado da Bahia, né, conceder uma imunidade, na verdade, ela está dando isenção. Se a Constituição da República conceder uma isenção, na verdade, ela está dando imunidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a regra genérica da imunidade vale apenas para impostos. e a isenção para qualquer tributo. Um só para impostos e outro para qualquer tributo. Ok? Então, é perfeitamente cabível que o município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ou Niterói, conceda a isenção para a taxa para uma pessoa imune. Porque a imunidade só alcança imposto. A taxa é um outro tributo, não agraciado pela imunidade. Ok? Então, vamos lá à nossa segunda pergunta da aula de hoje. Gostaria de saber se a isenção deve respeitar o princípio da igualdade. Bom, o princípio da igualdade que tem previsão no artigo 150, inciso 2 da Constituição, é aquele que tem origem lá no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, etc, etc. Mas, no direito tributário, nosso conceito é meio próprio e até um pouco óbvio do tratamento igual aos iguais e o tratamento desigual aos desiguais. A lei trata, num determinado momento, eu e você de forma igual, porque pelo olhar da lei naquele momento eu e você somos iguais e num determinado momento ela fala que eu não sou igual a você e eu teria um tratamento diferenciado do teu. Ok? Essa regra da igualdade ela existe para a cobrança do tributo. Quando o tributo for criado, cobrado, ele tem que observar essa regra constitucional. no entanto, aqui no favor fiscal, na isenção, não. Não é uma prioridade. Seria bom que ocorresse? Claro que sim, mas não é uma regra obrigatória a ser cumprida. Vamos supor, como eu sempre falo, aqui uma montadora, a Volkswagen, por exemplo, ou a Renault, ou a Ford, Fiat, BMW, Mercedes, qualquer uma, não importa qual, uma montadora. A montadora, ela é chamada de montadora porque ela monta um carro. Ela não fabrica o vidro, o farol, o pneu, a roda, a lanterna, o banco, o painel. Ela manda, ela cria o projeto, contrata várias empresas e fala, você vai fazer o farol, você a lanterna, você o banco, você o painel, você o teto, você isso, aquilo, daquela forma que ela quer. Essas empresas entregam o produto e ela monta o carro daquela maneira. Bom, com isso, é o que eu chamo uma montadora de empresa sol. Por quê? Várias outras ficam orbitando. O dia que esse sol apagar, todas as, né, essas empresas que orbitam também vão falecer, vão padecer. Então, a lei, por exemplo, Flávia, ela pode conceder apenas a isenção para a Volkswagen. Sim, para uma única pessoa. Por causa da relevância econômica que aquela pessoa tem no mercado brasileiro, no mercado interno. Então, ela pode ser direcionada. Ok? Ah, uma outra empresa de carro que não está passando pelos problemas ao Volkswagen não receberá aquele favor. Mas é igualdade. Fabrica carro, fabrica carro. Mas ali há particularidade que poderá ser observada. Ok? Uma outra hipótese também, Flávia, em que não há igualdade, por exemplo, todas as fábricas e calçados do Paraná. Se a tua fábrica é no Paraná e fabrica meia, por mais perto que uma coisa fique na outra, um produto do outro, o seu, a sua fábrica não será isenta. Porque a lei fala no sapato, ou melhor, um grupo de pessoas. Ok? E uma outra hipótese em que facilmente se percebe é, por exemplo, a lei do Estado de algum lugar conceda para toda e qualquer fábrica situada em uma determinada região do Estado. Por quê? Ah, porque houve calamidade pública, por terremoto, por deslizamento, por enchente, como há pouco tempo aconteceu lá no Rio de Janeiro, com a Teresópolis, Petrópolis, a região serrana. Então, a isenção pode ser dada para todo mundo que lá está. Se a tua empresa que é igual àquela que foi isenta naquela região é no outro lugar, numa capital, por exemplo, ela não ficará isenta. E por que não? Porque a igualdade não se aplica nesse caso concreto. Ok? Espero ter respondido essa pergunta. Agradeço muito a sua participação, Flávio. Bom, doutores, eu gostaria aqui que vocês abrissem, como eu havia falado, o artigo 176 do CTN, onde fala que mesmo que o contrato tem que ter lei. O contrato administrativo é quando, por exemplo, o Estado pactua com uma determinada empresa que ela vai se instalar ali. O contrato é feito, fecha maravilhosa, a imprensa cobrindo, tudo maravilhoso. Enquanto aquele contrato não vira lei, não se tem aplicação alguma. Bom, o artigo 177, ela vem falando o seguinte, doutores, eu já falei aqui na nossa primeira ou segunda aula que toda vez que você lê no CTN a expressão salvo, disposição de lei em contrário, significa dizer que aquele dispositivo é uma norma que não obriga, faculta, sugere. então o 177 é um dispositivo que é sugestivo e não imperativo. Ok? O que que está dizendo o CTN? Olha, eu o CTN acho por bem vocês aí, quem são vocês aí? União, Estados e Municípios. Eu o CTN está acima de todo mundo. não isentem taxa nem contribuição de melhoria. É proibido? Não. Doutores, a taxa que está lá no 77 do CTN e a contribuição de melhoria que está no 81 do CTN tem caráter indenizatório. Então o CTN acha por bem que isso não ocorra. Por exemplo, por que que você paga a taxa de limpeza urbana? Para que o teu município limpe a tua rua, o teu bairro, o teu município. Não é para ele pegar a grana e fazer o que quiser. É indenizando aquela limpeza feita e a contribuição de melhoria. O poder público fez uma obra pública que valorizou o teu imóvel privado. Então tem um caráter indenizatório também. Por conta disso, o CTN entendeu que a União o Estado e o município não deveriam isentar. No entanto, como começa falando aqui, salvo disposição de lei contrária, significa dizer o quê? Que o código autoriza que o município de Belém, por exemplo, conceda a isenção da taxa de limpeza urbana. Espera aí, Madeira. Mas aí a lei do município estará contrariando o CTN? Claro que estará. Isso é permitido? No momento é. Porque o próprio código autorizou ser contrariado por uma lei inferior. Lei da União, lei do Estado ou lei do município. Então, nesse caso, está liberado. Ok? O artigo 178, que ele é muito cobrado em concurso público. Doutores, o artigo 178, ele vem falando que a isenção, quando for condicionada e por prazo certo, ela é irrevogável. Anotem. Isenção por prazo certo e também condicionada, ela é irrevogável. é a chamada isenção onerosa. Por que onerosa? Meus amigos, pare para pensar que uma lei de um determinado Estado fale que a empresa ficará isenta de pagar um tributo por dois anos, se, porventura, tiver, no mínimo, duzentos funcionários. A sua empresa tem apenas cento e quarenta funcionários. Mas aí você pega a calculadora e faz uma conta. Peraí, se eu contratar mais sessenta, mesmo todos os encargos, etc, etc, eu vou ter uma economia financeira caso eu fosse pagar aquele tributo por dois anos. Então, você contrata pessoal, você amplia o teu lugar de trabalho, você compra maquinário para a tua empresa, para comportar o novo pessoal que está entrando, beleza, aí você vai e ganha o favor. Aí, depois de dois meses, vem o governo e fala assim, pensando bem, eu vou revogar esse favor porque não me interessa mais. Diga-se de passagem, isso era muito comum na época da troca do comando do poder. saiu um prefeito, entrava outro, um governador entrava outro, presidente entrava outro. Quer dizer que aquele plano do anterior não interessava e ele resolveu cancelar. Isso é proibido, meu povo, mas veja bem, isenção condicionada, é aquela que você tem que provar que está atendendo a lei e condicionar e pro prazo certo, perdão, dois anos. Tem que ser uma coisa e também a outra. Se houver apenas uma, é revogável a qualquer tempo, como por exemplo, imposto de renda. A regra, qual é a condição do imposto de renda? Está isento até R$ 1.800, de forma arredondada. Qual é o prazo? Não tem, é eterna até que venha outra lei e revogue. Então, essa lei é revogável a qualquer tempo. Agora, num momento que se fala que são para as empresas que tenham 200 ou mais funcionários por dois anos, enquanto a empresa tiver 200 funcionários, enquanto perdurar dois anos, esse favor é irrevogável. É claro que acabou o prazo, acabou a isenção. Ou então, daqui a um ano a empresa mandou embora, ficou só com uns 50 funcionários, está desatendendo o que a lei fala, então é revogado também. Ok? Então, para ser irrevogável, tem que ser condicionada e aprazada. E claro, estiver atendendo ao que a lei fala enquanto perdurar aquele prazo. A nossa isenção irrevogável, ela teve esse status exposado pelo nosso Supremo, quando o plenário martelou e editou a súmula 544, onde fala dela ser irrevogável. Súmula 544. No entanto, nós adentramos no outro mérito da isenção, qual seja, a revogação. O que eu vou falar agora, óbvio, não vale para a isenção irrevogável, é só para a isenção revogável. A isenção revogável, ela pode ser revogada a qualquer tempo, claro, é óbvio até, não é? Pois bem, aí vem uma pergunta, a lei que revogar essa isenção, ela poderá ou não ter aplicação imediata, ou só no outro ano, como fala o princípio da anterioridade tributária. Aí, doutores, houve um embate muito, né, grande na época em que haveria, no caso, houve duas correntes, teses doutrinárias, né? A primeira, não poderia ter aplicação imediata, apenas no outro ano. Por quê? Porque revogar, revogar isenção seria igual a criar tributo. E criar tributo, como todos sabem, tem que respeitar o princípio da anterioridade tributária, que hoje está no 150, inciso 3, a linha B da carta magna. Ok? E a outra corrente, a minoritária da doutrina, falava o quê? Não, revogar tributo não é a mesma coisa que criar tributo. Isentar tributo, perdão, não seria a mesma coisa que criar tributo. Logo, estaria autorizada a aplicação imediata. Óbvio que a primeira, ao, né, observar a anterioridade, tem um condão de puxar para o lado do devedor e a minoritária do credor. Bom, doutores, discussões à parte, o Supremo também, ó, decidiu pela súmula, né, perdão, pela aplicação imediata. A corrente minoritária teve vitória no plenário do Supremo. Tanto é que foi feita a súmula 615. Súmula 615 do Supremo autorizou a aplicação imediata de uma lei que revogou uma lei anterior. Ok? Bom, vamos então agora à nossa terceira pergunta da nossa quarta aula. Gostaria de saber se o imune pode ser isento? Sim, é perfeitamente possível. Por quê? A imunidade, que é uma benesse constitucional, ela livra o devedor tributário do pagamento de um imposto. Ok? Isso quer dizer que quanto aos demais tributos, ele não estaria perdoado, não pela imunidade. Lembrando que o imune é aquele que está livre da relação tributária, o isento não, o isento tem relação tributária, só que tem uma interrupção daquele ciclo comum, ou seja, o débito final acaba não sendo criado. Ok? Bom, então, vamos supor, aí, Gitônio, dentro da tua pergunta, há uma igreja que ela é imune todo e qualquer templo religioso, ele não paga imposto algum, não paga o IR, não paga IPVA, não paga IPTU, não paga imposto algum, mas não por causa da isenção, por causa da imunidade que está lá na caixa d'água, lá na Constituição, sendo deferida. Ok? Só que a igreja que não paga IPTU, ela é obrigada a pagar a taxa de limpeza urbana, não confunda imposto com tributo, tudo é tributo, imposto é um tipo de tributo, como a taxa também é, ok? Então, a taxa não é imposto, a taxa não sendo imposto, logo, ela não estaria agraciada pelo favor chamado imunidade. E aí fica fácil você agora visualizar que, se porventura, o governo local, o município, caso queira dar um agrado àquela igreja, facilitar o funcionamento dela, o município poderá fazer uma lei, a Câmara de Vereadores, e conceder o favor chamado isenção para aquela igreja, para aquela taxa de limpeza urbana. Então, uma pessoa pode ser imune por um lado e isento por outro sem problema algum. Ponto, finalizando, aqui a nossa, a nosso tema, que é a isenção, eu queria apenas ressaltar, que, num breve resumo, que a isenção, ela está prevista no Código Tributário Nacional, mas ela também não tem auto-aplicação, depende da lei local. A lei do dono do tributo é a única que tem que poder para concedê-la, ok? Segundo, se o favor for sob o tributo chamado ICMS, regra única no Brasil, ela tem que ser autorizada previamente pelo CONFAES, Conselho Nacional Fazendário, ok? Terceiro, a imunidade, ela perdoa apenas impostos, enquanto que a isenção, ela pode alcançar qualquer tributo, inclusive imposto também, ok? Então, é perfeitamente cabível. Lembrando que o artigo 177 não veda, ele aconselha a União, Estados e Municípios a não isentarem taxas e contribuições de melhoria por conta do caráter indenizatório que eles têm, ok? E ponto, finalizando, eu queria também ressaltar que a isenção, ela pode ser dada em caráter geral, todo mundo foi agraciado, ou seja, é aquele favor incondicionado, ou então, em caráter individual, qual seja, aquele em que você, interessado, tem que entrar com requerimento e comprovar que você está atendendo aos quesitos da lei. E também, lembrando que a súmula 544 do Supremo blindou a isenção onerosa, ou seja, aquela concedida em caráter condicionado e por prazo certo. Essa é intocável até que o prazo acabe ou, perdão, que o próprio contribuinte, ele não atenda mais ao quesito da lei. E na revogação, quando possível, ela pode correr a qualquer tempo, inclusive, ter aplicação imediata. Hoje, o isento perdeu a isenção, amanhã ele volta a pagar, mas isso vai depender da lei. Se a lei falar que é ano que vem, vale ano que vem. Se falar que daqui a 10 anos, só daqui a 10 anos que a pessoa vai voltar a pagar. Agora, se falar que é amanhã, vai voltar a pagar amanhã. E aí, tem a autorização da súmula 615, também aqui do Supremo Tribunal Federal. Bom, doutores, isso aí seria, seriam as considerações. Eu agradeço a participação de todos e espero encontrá-las em uma próxima aula. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Música 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 Música